O primeiro grupo de migrantes deportados da União Europeia, ao abrigo do acordo firmado com a Turquia, já chegou à localidade turca de Dikile. Este primeiro grupo, num total de 131 indivíduos, viajou em duas embarcações de bandeira turca que partiram da ilha grega de Lesbos às primeiras horas da manhã. Uma terceira embarcação, com 66 migrantes na sua maioria de nacionalidade afegã, partiu igualmente da ilha grega de Kios em direção à Turquia. Em Lesbos, o embarque dos migrantes foi acompanhado por um forte aparato policial e um pequeno grupo de manifestantes levou a cabo uma ação de protesto contra as deportações. Esta segunda-feira chegou também à Nover, na Alemanha, o primeiro grupo de refugiados sírios provenientes da Turquia ao abrigo do acordo firmado entre Bruxelas e Ankara. Este acordo aplica-se a todos os migrantes e refugiados que entraram na Grécia ilegalmente após o dia 20 de março.